Viciar o Tário do Amor Viciar a vida, exemplo do coração Interceder, talvez por seus irmãos Viciar a vida, servo do Senhor Viciar o Tário do Amor Foram muitos anos de dedicação Como ele fazia pelos seus irmãos Na vida cansada, ele permaneceu Levantou a todos a palavra de Deus Padre que afina, exemplo de oração Interceder, adeus por seus irmãos Padre que afina, servo do Senhor Missionário do Amor Jesus, o nosso amor continuou Perseverante, trabalho sem parar Para o último instante Viver os mandamentos de Jesus de Nazaré E agora repousa em Santa fé Padre que afina, exemplo de oração Interceder, adeus por seus irmãos Padre que afina, servo do Senhor Missionário do Amor Missionário do Amor Padre que afina, servo do Senhor Missionário do Amor Missionário do Amor Missionário do Amor Que afina, servo do Amor Eis, amigo, servo de Deus Eis, exemplo de provação Eis, vingando de fé e justiça És caminho de libertação És amigo e servo de Deus És exemplo de oração És aráforo e fé e sugiça És amigo de libertação Pai, menina, spoga a Deus por nós Pede a Maria que escute a nossa voz Pai, menina, abramos teu coração Oh, desmentadores, canta A gente tem perdão Pai, menina, spoga a Deus por nós Pede a Maria que escute a nossa voz A bebida, brinda, abra nosso teu coração Pobres pecadores, aparentes de perdão Eis o Cristo de Deus, o irmão Eis o exagero de Cristo Jesus Eis a ponte de luz para o mundo Eis o amor e ao Pai nos salvou Eis a ponte de Deus, o irmão Eis o exagero de Cristo Jesus Eis a ponte de luz para o mundo Eis o amor e ao Pai nos salvou A bebida, brinda, abra nosso teu coração Pede a Maria que escute a nossa voz Padre, minha vida, abra nosso teu coração Pobres pecadores, aparentes de perdão Padre, minha vida, roda Deus por nós Pede a Maria que escute a nossa voz Padre, minha vida, abra nosso teu coração Pobres pecadores, aparentes de perdão Pobres pecadores, aparentes de perdão E a Maria que escuta a nossa voz Padre, minha vida, abra nosso teu coração Pobres pecadores, aparentes de perdão Maravilhas, aparentes de perdão Amém. 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 Amém.